Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. E aí você saiu e foi pra… Aí eu fui pro CQC. Pro CQC, verdade. Eu escolhi ir pra Band, porque eu fiquei com a sensação… Você já tinha a proposta da Globo e aí você escolheu. Eu tive a proposta da Globo, mas assim, não era uma proposta, não era um… Não tinha nada concreto, era assim, vamos conversar pra você vir pra cá? E aí eu pensei e falei, gente, eles vão me por, sei lá, vão me jogar numa novela, sabe? Não sei o que que tá tendo lá que eu tenho vontade de fazer agora. Olha, e na Band, a Band tava fazendo o CQC e tinha o Agora é Tarde, do Danilo Gentili. Que é muito engraçado e tinha muita liberdade. Eu fui no programa como convidada, eu fui dar entrevista pra ele. Quando eu vi a vibe do programa, da equipe dele, eu falei, pô, é parecido com a MTV, eu vou pra Band. Também, outra decisão, sabe? Igual quando eu falei, não fui nem pro Pânico, nem pra Globo, eu fui pra MTV, as pessoas… Ah, que linda, quer ser pobre. E aí eu fui de novo, eu falei, eu vou pra Band. De todo mundo, você falou, não, pra Globo? E umas pessoas falavam, ah, Globo não chama mais de uma vez? Eu pensava, ah, já chamou algumas. Pera aí, galera, vamos… Calma aí. É, vamos seguindo aí, vamos fazendo com amor, que de repente, se for pra ser, vai ser. E aí eu fui pra Band, fiquei 2013, 14, no CQC. E aí, 2015, eu fui pra Globo. Foi uma febre, né? Foi. Meu Deus, eu assistia muito, eu assistia muito, muito, eu não perdi um… Isso aqui foi uma função social legal, né? Tipo, além de comédia, né? Tinha muita informação, assim… Muita informação… Não, tinha, tinha, na história dos políticos lá, era… Nossa, era, eu amava. Eu gostava de como era estética, né? Eles, tipo, de… Todo mundo de terno, com óculos ali, eu gostava dessa… Porque tinha uma informação, né, por trás, assim… Você, a Mônica e Ozzy, tava junto também? Tava, ela ficou… A gente fez um ano juntas, 2013, acho que ela saiu em 2014. Mas você ficava na bancada? Eu entrei, quando eles me chamaram, eles queriam que eu ficasse na bancada, que eu já fosse pra bancada logo. E aí, assim, essa foi a primeira vez, até voltando no assunto que a gente tava de se afeta com comentário, Twitter, essas coisas… Eu tava, tipo, tava, sei lá, aprendendo a usar o Twitter, sabe? Sentindo uma alegria de usar o Twitter e o Instagram. Quando eu saí da MTV, fui pro CQC, as pessoas escreviam assim… Não acredito que você fez isso! As pessoas chateadas, magoadas, sabe? Assim, como se eu tivesse traído elas. Olha, sem saber do que que a MTV… E a vontade era falar, gente, eu tenho que ir pra trabalhar em algum lugar, porque não vai mais ter trabalho aqui, então vambora, né? E aí, assim, eu já chorava, sabe? Você se segura pra não responder uma por uma, pra não explicar um… Eu amo, por mim eu continuaria, meu Deus, mas não dá! Então foi a primeira vez que eu até sofri, assim, com comentários, porque foi muito… A galera ficou muito triste de sair, porque saíram várias pessoas e algumas continuaram até o finalzinho de 2013, mas a grande maioria saiu da MTV em 2012. Aí quando eu fui pro CQC, as pessoas falavam eu não quero que você mude, eu não quero que você seja diferente, você tá diferente do furo! E aí eu fui pra lá, algumas pessoas falavam você não tem a ver com o CQC, nada a ver chamar, sabe? Foi a primeira vez, amor, que eu tive um… Sei lá, se é hate, sabe? Mas assim, uma sensação de comentários… De, ai, não tô… Sei lá, o que que tá acontecendo, sabe? Nem começou, vocês nem sabem o que eu vou fazer no programa, nem eu sei o que eu vou fazer no programa. E aí, isso me assustou. E olha como as coisas são… Isso me fez até tomar uma outra decisão. Eles queriam que eu fosse pra bancada. Quando eu vi que as pessoas estavam reagindo assim, eu falei, vem aqui, eu não quero ir pra bancada em 2013, não. Nossa. Eu falei, deixa eu entrar, deixa as pessoas se acostumarem. Aí eles não têm nada a ver. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não quero chegar e tirar alguém da bancada, sabe? Tava o Oscar Filho, o Luke e o Marcelo Taz. Eu falei, vai tirar alguém ainda, vai, eu vou entrar no lugar de alguém, mas vão me odiar, já tô vendo, as pessoas já estão tristes que eu saí, ainda vou sentar na cadeira de alguém, sabe? Eu não quero, não. Então, eu juro pra você, amor, eu entro, eu sou muito coração, eu entro pra fazer amigos, pra ser feliz. Então, eu sofro muito, porque trabalho não é assim. E realmente não é assim, nem sempre vai ser assim. Em alguns momentos a gente vai conseguir. Mas não dá, e também não dá pra esperar que alguém fizesse o que eu fiz, sabe? De repente alguém faria e me tiraria, sei lá, mas eu não quis. Eu fiz matéria, eu fui entrando aos poucos, querendo que as pessoas se acostumassem. Então, as pessoas da MTV foram se acostumando, meio chateadas, porque era diferente o trabalho. Algumas pessoas que não me conheciam, me conheceram não sei o que sei, gostaram. Algumas gostavam do programa e não queriam mudança. E aí você vai aprendendo a lidar com essas diferentes opiniões e tentando filtrar pra não puxar tudo, sabe? Pra tudo virar um sofrimento. Aí eu fui pra bancada em 2014. Mas eu fiquei em 2013 fazendo matéria, fazendo coisa que às vezes eu nem tinha que fazer, mas eu não me ponho. Vamos fazer, vamos, vamos embora. Pra estar ali aparecendo. Pra estar aí, pra estar lá, e o povo se acostumando. Também eu vendo, sabe? Como é que era um novo projeto, uma TV aberta, que era diferentíssima do que eu tinha feito na MTV. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.